Vamos ver esse módulo Stetson 1K5 Ligaram ele invertido, positivo com negativo Ele queimou a entrada Está ele aberto já Podem ver aqui os transitores de entrada Eles estão estourados aqui Como foi ligado e invertido aqui, estourou Todas as perninhas aqui, ela rompeu Devido a alta corrente da bateria Esse módulo não tem aquele diodo, que sempre tem um diodo na entrada Um diodo a um grosso Já é para evitar esse tipo de coisa, se tivesse o diodo talvez tivesse evitado Essa queima dos transistores aqui, teria desviado O diodo teria desviado Teria queimado o fusível Mas como não tem o diodo aí, a carga foi toda em cima dos transistores FETS Agora vou tirar eles, vou colocar um de cada lado aqui Esses dois aqui estão em paralelo, esses dois estão em paralelo Então eu coloco um desse lado e um desse lado aqui já dá para a gente testar ele Tirei um transistor para ver de curioso, ele não está estourado E aconteceu algo aqui que eu admirei muito Vocês podem ver aqui que a perna torrou aqui Mas quando fui testar o transistor ele não está ruim, ele está bom Ele não está em curto Ele não está em curto aqui Ele dá um diodo e põe ponta preta Ele não está em curto, ele está normal o diodo, o transistor Uma coisa incrível Isso aqui é um transistor bom Não dá nada com o gate Então ele está bom Aí já fui testar os outros também Os outros também estão com a perna estourada Dreno, gate, dreno e source Tá? Com os terminais estourados aqui também Só que eu vou testar eles não estão em curto Você põe uma na carcaça aqui, uma ponta na carcaça e outra na perna aqui Não está em curto Aí você põe aqui na outra Todos os três eles dão iguais aqui Coloca no gate também Não está dando fuga com o gate Esse outro aqui Também não está dando fuga com o gate Vou inverter a ponta Ele está bom Esse lado aqui ele dá normal como se fosse um diodo dentro Por isso que ele estoura Entra o positivo, o diodo dá curto dentro E estoura Esse transistor aqui É o FDP8440 Isso sim é um transistor bom De qualidade boa Porque Apesar de um pack desse aqui De ter estourado aqui Não estourou o transistor Eu vou colocar ele de volta Vou ressoldar aqui os terminais que estouraram lá E vou dar uma ligada para ver Eu já liguei ele pessoal Liguei só os dois do meio aqui Liguei um lado e liguei aqui o outro O transistor está aqui na minha mão Incrivelmente o LED azul está aceso Ele está funcionando Vou colocar um de cada lado aqui Mostrar para vocês que funciona também Quando coloca dois assim é para dar um reforço Agora vou ressoldar esse do canto Que eu não ressoldei ainda E vou colocar esse de volta no lugar Aí isso já soldei os transistores O terminalzinho aqui rompeu Está funcionando já Vou mostrar um pouquinho do módulo para vocês Aí é a fonte O transformador dele aqui O positivo entra direto aqui O positivo entra já vai direto para o transistor Através aqui da bobina Termina o negativo remoto Módulo aí de 2011 Aqui é o terminais que estou Essa peça aqui ela é responsável Caso tenha um aquecimento Essa pecinha aqui ela faz o módulo parar Interessante que eu vou aquecer aqui o terminais que estou O cooler dele é pela temperatura da carcaça Estou esquentando o negócio Está desligado Ligou Aí eu tiro ele e desliga a ventoinha Eu coloco de novo o soldador aqui No TMStor A ventoinha volta a ligar Ou seja, ela é acionada pela temperatura aqui Do alumínio aqui Agora se eu deixar ele mais tempo Vou colocar agora no terminal do TMStor Eu vou aquecer ele mais Olha, liga A ventoinha Aí depois ele entra em proteção Agora ele desligou Porque deu super aquecimento A ventoinha está ligada Está em proteção A ventoinha desligou Ele fica piscando aí Ele pisca o vermelho Duas piscadas no azul E volta para o vermelho Aí foi Quando estiver assim o seu módulo Foi excesso de temperatura Aí Chega em uma temperatura A ventoinha liga E se não resfriar Ele acaba desligando aí a proteção Agora eu vou ligar de novo Aí desliga e liga ele de novo Ele volta normal Desliga o remoto Ligo de novo Aí ela já volta normal Aí o funcionamento da ventoinha É acionada pela temperatura Ela tem uma resistência Que a resistência dela varia Conforme a temperatura Aí o IR 44 e 27 Tive alguma estourada aí Para vocês saberem Qual o valor do CI O processador dele Uma etiquetinha colada em cima Os potenciômetro de entrada O volume aqui ó Subsonic Coursover E aqui é o Best Boost Estágio de entrada aí O amplificadorzinho do áudio Os 3 LEDs Bem apertadinho Esse módulo aqui São reguladores de tensão Deve ser Para alimentar ali A entrada Os 12 mais Os 12 positivos e os 12 negativos Que é o amplificador dele É uma plaquetinha Que fica em pé aí É o IR2092 Só que ele já é um transistor Um CI já normal Um CI grande É um módulo mais antigo Já os modernos Já é tudo SMD Esse CI aqui Ele não vai direto Ali para o gate dos transistores Neste módulo Ele passa aqui Nessa plaquetinha Aqui ó Esses transistores aqui Que Manda o sinal ali Para o gate dos fetes Da saída Um está ligado no ciclo Outro está ligado no outro Esse daqui Manda para o transistor Esses dois aqui Ele manda para o outro transistor Não está ligado O CI direto lá Mais um regulador O sensorzinho aqui De corrente O fio passa por dentro Aqui ó Conforme se tiver muita coisa Se tiver puxando muita corrente Ele gera uma tensão Aqui nesses diodos Aqui ó Para informar o módulo Nos diodos aqui Que alimenta a entrada Que é outra fonte Um outro rolamento Que alimenta a entrada Que é a saída do alto-falante Este também não tem tensão Na saída Porque é uma fonte simétrica Ele é 70 positivo E 70 negativo Esse módulo aqui 3 eletrolíticos 3 eletrolíticos É para 4 4 eletrolíticos Para ajudar a filtrar E a tensão da fonte 2200 Ela é por 100 volts Então essa fonte aqui Ela tem 70 positivo E 70 negativo E é o IRFB4127 IRFB4127 São os transistores da saída dele E aí O bobino de saída também Ela é bem grande Aí são os transistores aqui Queria ver o valor deles Os transistores que manda Para o gate do transistor Não dá para ver o valor deles Por aqui Para a gravação E aqui os dois diodos Que vem lá do Transformador Tem uma ventoinha Aqui está ligado Eu vou mostrar a tensão Da saída ali Para vocês aí Falei que 70 Mas é 80 volts Direto ali no diodo 82 volts negativo E aqui no outro diodo 80 volts positivo Fazendo então uma tensão De 160 volts E aqui é a saída Saída de áudio Saída de áudio Não tem tensão Está funcionando Está funcionando Aqui é o volume Subsonic filter Low pass O grave E o pass boost É as entradas Cuidado Danger High voltage Perigoso levar Um choque Perigoso levar um choque Como se os transistores ali Por milagre Estavam bons Se eles não tivessem bons Eu ia colocar aqui O IRF1404 Também acho que daria certo Porque esse transistore aqui Também é bem forte É usado na maioria Dos módulos Também Aí Felizmente Não troquei ali Está os transistores ali Os transistores originais Não estouraram Aí deixei ali Fazer um teste bom Para ver se não vai dar problema Nos transistores Bom é isso aí pessoal Se você gostou Dê um joinha Lá no meu canal Se inscreva Para receber Mais dicas de eletrônica Obrigado